Bom dia! Começando mais um Freud Explica. Eu sou Tati Ades e junto com Maurício Andrade a gente vai conduzir duas questões hoje aqui no programa. No primeiro bloco a gente vai falar de dor. O que é dor? Dor física, dor psíquica. Vamos abordar várias questões ligadas à dor. E no segundo bloco vamos falar sobre a maldade humana, ok? Então se você tiver alguma questão, envia para o programa freudeexplica.com Bom, eu vou começar falando que na minha opinião, gente, eu acredito que todo tipo de dor, em qualquer região, todo tipo de dor física carrega uma emoção. Eu vejo dessa forma, tá? A psicanálise em geral, a gente vê de forma que uma dor pode, na maior parte das vezes, ser sim uma somatização, ok? Quando Freud falava de dor, ele colocava muito a questão da imputação emocional, do embotamento emocional, ok? O que é isso? Quer dizer, as nossas pulsões não estarem trabalhando de forma correta, ou a gente está, no caso, por exemplo, de uma neurose, de uma histeria, a gente precisar passar para o corpo algo que dentro a gente não consegue resolver, como o sentir a dor. Então muitas vezes esse sentir a dor, ele é colocado numa somatização, como muitas vezes realmente acontece. Mal, você concorda com essa ideia de que se a gente não resolve e chega um momento que você sabe que a gente está tão mal, que realmente acontece esse embotamento emocional? Acontece, é. Não sentir a dor faz com que a gente sinta ela de outra forma? O que você acha? Olha, o universo da dor, ele é muito vasto, né? É muito interessante porque, primeiro de tudo, quando se fala em dor, se pensa em um estado fisiológico, né? A primeira coisa que as pessoas pensam é um estado fisiológico, algum problema físico, alguma doença, alguma coisa nesse sentido. Depois, a dor, ela acontece em níveis diferentes. A dor não pode ser comparada, ela não pode ser mensurada, ela não pode ser colocada num vidrinho e analisada. Então, a dor, ela tem uma série de relações com os próprios valores que nós damos, que nós oferecemos pra dor. Embora, qualquer... a dor, ela está normalmente associada ao sofrimento. Ah, sim. A dor está associada ao sofrimento. Mas, algo que poucas pessoas quase não percebem também, é que a dor também está associada à falta de consciência. Exatamente, que é essa questão, realmente, que Freud coloca. Quando ele fala dessa falta de consciência do self, de conseguir sentir, ele está falando exatamente disso. De uma falta de consciência de si mesmo, né? Que vai gerar algo que a pessoa não imagina. De repente, até uma paralisia. Como é que tudo começa, né? Na percepção de Freud, quer dizer, começa observando que pessoas com problemas físicos, na verdade, têm problemas psíquicos, emocionais. Pessoas cegas, pessoas paraplégicas, né? Então, assim, tudo começa, quer dizer, a ser entendido dessa forma. É, e esse universo da dor, assim, como eu disse que ele é muito vasto, porque se nós formos analisar as várias culturas que existem, a dor tem funções dentro de cada cultura também, né? A gente está falando agora de uma dor fisiológica, de uma dor emocional, que é talvez a dor emocional, talvez a que seja mais pertinente, por detrás de tudo, mas a dor, ela tem funções, por exemplo, né? Há culturas que usam, em que a dor, ela é importante para provar, nos vários ritos de passagem, por exemplo, a dor, ela é importante. Então, existe uma associação da dor com a resistência, né? Com a resistência das pessoas. Por um lado, a dor, ela, a dor, a dor física, a dor emocional, acho que mais a dor física, talvez, ela faz com que as pessoas, elas tirem o foco de todas as coisas e focalizem somente o objetivo, que é sair da dor, né? Quem está sofrendo quer sair da dor, seja uma unha encravada, seja uma dor de cabeça, ou seja, por um lado, a dor, ela elimina todos os outros sentidos à nossa volta e focalizam em nós o primordial que é sair daquele estado, né? Quem está passando por uma dor emocional muito forte, uma relação que acabou, um entendimento que não tem, uma coisa que precisa compreender para vivenciar, fica focado naquilo, fica focado naquilo. E você percebe como quem está passando por esses problemas de luto ou de fim de relacionamento, geralmente se queixam de uma dor, quer dizer, a pessoa chega e ela fala, olha, a dor é muito forte, né? Mas aí você tenta questionar, que dor é essa que é muito forte, né? Então ela começa falando de dores internas, né? Eu sinto angústia, eu sinto um vazio. E somatiza em alguns aspectos do corpo. E depois ela vai para a minha coluna estar travada, eu estou sentindo que eu estou presa, né? Quer dizer, então você percebe realmente essa ligação. Claro, gente, que não é sempre que vai ser algo somatizado, mas eu acho que é muito importante a gente pensar nessa questão. Então, a dor também traz um alarme para a gente. No momento que você sente dor, você fala, opa, alguma coisa está errada. Uma coisa está errada. Então a dor, ela tem muito a ver com essa questão de você buscar respostas. Algo que é bastante interessante, que a dor, ela pode nos conduzir, ela pode tanto nos conduzir à consciência, e eu quero falar disso daqui a pouquinho, mas como ao mesmo tempo ela pode nos reter dentro de um aspecto e a gente ficar ali aprisionado, né? Só naquele pensamento, naquele pensamento, naquele pensamento. A gente está falando aqui dessa dor emocional, porque a dor emocional, assim, é até estranho dizer isso, ela é muito maior do que a dor física. Com certeza, sempre. Ela é muito maior, porque assim, vamos pegar dois aspectos bastante interessantes. Uma é a dor física que a pessoa passa para fazer um sacrifício pelos outros. Então, nesse momento ela está imbuída de coragem, de consciência, ela sabe que ela precisa fazer aquilo. Vamos pegar lá no passado da história, os mártires, né? Os cristãos na arena, convictos da sua fé, do pensamento, eram mortos. E essa dor era uma redundância, era uma redundância, a gente pode até dizer assim, em vista da consciência que eles tinham da sua própria fé ou da sua busca. Hoje em dia, as pessoas estão muito, 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 muito menos sensibilizadas para a consciência do que para a dor. Então, as pessoas, nos dias de hoje, pelas facilidades que a gente tem, pelos remédios, pelas terapias, por uma série de coisas, elas não enfrentam a dor com tanta facilidade. É, isso que você falou é muito importante, quer dizer, essa necessidade de... Eu estou sentindo uma dor emocional, eu preciso cortar ela, né? A gente pode entrar até no sentido do luto, quer dizer, muitos terapeutas questionam os remédios, os antidepressivos no momento do luto, porque, na verdade, você não está passando por uma depressão, você está numa angústia que deve ser sentida, porque o luto faz parte, ele é importante, você precisa passar. Então, isso é muito questionado. Até que ponto a pessoa precisa vivenciar essa dor e passar por esse luto, até que ponto ela ameniza isso com remédios, né? Sim, porque a dor, ela faz o seguinte, ela tem dois aspectos bastante importantes que são, ela tira a pessoa do básico e passa para o fásico, ou seja, ela sai do aspecto base e passa pelas fases, né? Então, a dor, dor sempre é uma fase, dor sempre é um processo, né? E no universo da dor existem aspectos que são bastante interessantes, primeiro assim, primeiro é saber que a dor existe, né? Saber que a dor está instalada. Depois, identificar essa dor e como é que ela dói. E depois que você identificou essa dor e como é que ela dói, passar para o aspecto de fazer o processo de sair disso, né? Que é a terapia, que é o remédio, que é a consciência e, finalmente, vencer isso. O próprio budismo fala da existência do sofrimento com esses aspectos de identificação, a existência do sofrimento, o conhecimento do porquê há o sofrimento, né? Qual o motivo do sofrimento, o conhecimento de que isso é preciso sair e depois sair disso. Mauro, eu vou deixar uma pergunta em aberto, mas antes eu vou ler uma questão aqui. Freud, ele relacionou a dor, quando ele fala desse embotamento emocional, que acaba somatizando, né? Que a gente somatiza, ele até fala de uma questão narcísica. No sentido de que, às vezes, as pessoas precisam sentir a dor e até, de alguma forma, se autoflagelam para sentir a dor, né? Então, aí, cabe a gente pensar um pouco por que sentir a dor. Quer dizer, será que se eu sinto a dor, eu tenho uma sensação de vida se dentro eu estou, né, desamparado, desestruturado? É uma coisa que... Tem até uma brincadeirinha que a gente costuma dizer assim, olha, se pergunta assim, está doendo? Está doendo muito esse machucado? Eu falo assim, isso prova que eu estou vivo, né? Exatamente. Que a dor prova que a gente está vivo. E existe aquele processo de autoflagelo, talvez, que as pessoas se machucam, se permitem fazer doer para chamar a atenção também. E existe um processo do autoflagelo muito comum, onde a pessoa, ela se, literalmente, se automutila para diminuir uma dor interna. Então, você vê como tem relação, né? No momento em que, por exemplo, eu me corto para que essa angústia passe, naquele momento que eu posso sentir a dor externa, né? Quer dizer, é uma substituição. É. Eu preciso tirar a dor interna e passar isso para o corpo. A Bianca Soares, olá, como estão? Gostaria de saber sobre a fibromialgia. Pode acontecer por algum abuso no passado? Gostaria de pedir, por favor, um programa sobre abuso sexual na infância. Obrigada. Olha, Bianca, até hoje a fibromialgia não é provável que foi... É um mistério, né? Ela existe por uma questão de abuso, né? Há muitas controvérsias em relação à fibromialgia. Eu acredito que seja uma somatização. Agora, muitas pessoas acham que não, né? Quer dizer, se a gente for pensar em termos de cérebro, né? A fibromialgia, o que ela faz? Ela faz com que as dores que você tem no corpo, elas se amplifiquem, né? Então, o cérebro, ele vai te gerar uma... Quer dizer, ele vai ter um tipo de reação aonde toda dorzinha que você teria, ela seja mais forte. Né? Agora, vincular o abuso, não vejo a relação aí de... A menos que o abuso passado na infância gere um estado emocional no qual possa amplificar essa fibromialgia. Penso que isso pode... Exatamente. ...possa vir a acontecer também. E ela pode estar trazendo isso, né? Quer dizer, dependendo de um... Pode estar trazendo, exatamente. Isso é só um dos aspectos emocionais. Agora, uma coisa que é importante da gente falar de dor e, às vezes, falar assim, mas qual que é a solução da dor, né? Uma coisa que está sempre muito clara, muito, muito clara, é que quanto mais consciente eu sou de mim, menos a dor vai ter acesso ao sofrimento. Porque, assim, dor e sofrimento são duas coisas. Eu posso estar passando por uma dor, mas eu posso não estar passando por um sofrimento emocional. Ok. Então, quanto mais consciente, quanto mais entendimento dos meus processos, né? Quanto mais seguro, quanto mais equilibrado e a busca de equilíbrio... Internos externos, né? Internos externos, menos eu vou passar pelo processo de sofrimento, né? Olha, a Kátia, ela fala o seguinte... Bom dia, gostaria de perguntar uma coisa. Eu sofro muito de dores em vários lugares do corpo. Já fui a vários médicos e todos me dizem, não é nada, é psicológico. Você está estressada. Vai passear, descansa e relaxe. Fico muito brava, pois parece que a minha dor é mentira. E se eu for fazer o que eles me sugerem, vou ficar pior, pois não sou rica para ir passear, descansar e relaxar. Vou ficar ainda mais estressada. O que devo fazer? É, Kátia, se realmente não for encontrado nada físico, né? O orgânico realmente eu acho que é uma terapia, um processo onde você possa tirar os seus demônios e as suas dores internas. Isso talvez ajude a você melhorar essa questão da dor externa, né? Eu acho que pode ser por aí. Talvez uma pergunta que a gente possa deixar no ar também, assim, ou até questionar isso, assim, o quanto a dor pode ser, eu vou colocar entre aspas, bem grande, né? O quanto a dor pode ser positiva, no sentido de, do que foi falado agora há pouco, de dar esse alerta, né? Está doendo ou emocionalmente, ou psicologicamente, está doendo fisiologicamente. Isso está me chamando a atenção para quê? Exatamente. Essa dor que talvez, inclusive, né, em relação a essa pergunta, se está doendo e não há motivo... Por que será que está doendo? Por que que está doendo? Exatamente. Se não tem um diagnóstico, se não tem... Por que que está doendo? Porque a gente pode localizar dores no corpo, o nosso inconsciente faz isso, né? As tensões, normalmente, são isso. Então, por que que está doendo? É um alerta, né? Quer dizer... Por que que eu estou sendo chamado, por que que meu corpo está me chamando a atenção? Sim, porque o nosso corpo vai sempre, de alguma forma, te cutucar, né? Porque a consciência do corpo é diferente da consciência que eu tenho de mim. Exatamente. São duas coisas. É, e o que você está falando, que é interessante, exatamente, quanto mais consciência a gente tem, autoconsciência, a gente vai ter de dores internas e externas também, né? Quer dizer, é um processo que não é fácil, né? Não, não é simples. Olha, a Adriana, ela coloca... Lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. William Shakespeare. Então, lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. É que a gente acaba fazendo bastante, né? Mas como deixar de sentir uma dor que foi forte demais e que aconteceu há muitos anos atrás? Será que esquecemos mesmo ou a gente aprende a não pensar mais nela e ela ressurge sobre outra forma? Eu acho que ela pode surgir, né? Eu acho que ela pode... A gente pode ter um gatilho, de repente, que faça com que uma dor que esteja esquecidinha ali, né? Não foi resolvido, né? Não foi resolvido, venha de forma intensa. Porque a gente não pode entrar no universo do esqueci. Eu acho que tudo tem que ser resolvido, né? Pelo menos quando está sendo manifestado. Exatamente. Se está sendo manifestado de alguma maneira, isso pode e precisa ser resolvido. Eu, particularmente, né? A Tati sabe que eu trabalho muito com o universo do perdão, né? Sim. Que a história do perdão é... E eu também na psicanálise. É, que é a história de tomar consciência e mudar o pensamento com relação a isso. Perdão não é desculpar, é tomar consciência. Exatamente. Aprender e quando você olhar para trás, não doer mais. Não doer mais. Gente, eu faço esse processo na psicanálise, inclusive em casos de abusos, em casos bem sérios. E, na verdade, eu explico exatamente isso para a pessoa. Quer dizer, você não está perdoando o ato, você está, na verdade, perdoando até por um egoísmo saudável. Você precisa se desvincular dessa ligação. Porque eu acho que essa ligação dolorosa com outro ser humano, ela te prejudica para o resto da vida. É o trabalho com desapego. Desapego, exatamente. Eu tenho dito ultimamente, que eu tenho percebido, sentido e aprendido isso também, que desapegar não é separar. Desapegar é se libertar. Entendeu? Então, às vezes, quando você diz que está desapegando de uma pessoa, não quer dizer que você está se separando dela. Mas você pode estar se libertando da dependência. Exatamente. Com relação a qualquer coisa, nem necessariamente uma pessoa. Exatamente. E aí, se libertando dessas dores. Você consegue perdoar, você consegue ver de longe e mudar o seu foco com relação a isso. A gente vai entrar no intervalo e a gente volta. Vamos falar um pouco sobre maldade. E aí, se libertar.